Começar Vasco da Gama e Flamengo, daí o que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa Vasco da Gama e Flamengo. Oitava rodada no segundo turno do Campeonato Carioca de Futebol, 1993. Vasco da Gama com 12 pontos ganhos ao lado do Flamengo. O Bambu tem 13, mas tem dois jogos a mais. O repórter Adson Coutinho começa confirmando o time com Vasco da Gama. Boa tarde, Adson. Dano Mário, boa tarde, o Vasco hoje em campo com o goleiro Carlos Germano. Camisa 1, 2, Fimentel, 4, Jorge Luiz, 3, Alexandre Torres, 62 e Acácio. No meio campo 5, Luizinho, 9, Leandro, 8, Giovani e 11, Carlos Alberto Dias. Na frente, 10 para Bismarck e camisa 7, Valdir. O técnico do Vasco é Joel Santana. Aí está o goleiro Carlos Germano para a devolução do primeiro tiro de meta do jogo. Está ele devolvendo de perna esquerda, procurando o Giovani no comando. Sobe e não alcança, vira piá. Flamengo, como está jogando? Flamengo, 1 é Gilmar, 2, Fabinho, 3, Júnior Baiano, 4, Wilson Gotardo, 6, 12 é piá. 7, Uidemar, 8, Marquinhos, 5, Júnior, 11, Djalma Dias. No ataque, 9, Gaúcho, 10, Nélio. O técnico do Flamengo é Jair Pereira. A torcida do Flamengo em maior número que a do Vasco na Gama. E normal isso acontecer no Maracanã, até porque o Flamengo vem de uma vitória contra o Grêmio, 4 a 3 na Copa do Brasil. Enquanto o Vasco na Gama vem de uma derrota, 3 a 1 para o Cruzeiro. Isso cirou o entusiasmo de muito vascaíno. Tentativa de chegar do Flamengo, a Inélio para a direita levantou, Fabinho recebendo. Botou na perna direita que é boa. Marquinhos ao lado da área, já tomou dias. Bismarck, capitão do Vasco atacado, a falta cometida pelo camisa número 7, Uidemar do Flamengo. Quem apita o jogo? O árbitro é José Roberto Raet, os bandeiras Teodoro Castro Lino e Luiz Antônio Barbosa. Luizinho movimenta pela direita, Jorge Luiz, se manda para o campo de ataque, vamos acompanhá-lo. Passe errado, tirou o Vindemar com o Júnior. Gaúcho. Rasga no meio o Gaúcho, lança Nélio, chegou bem, está na área, bateu, cruzado, pegou o Carlos Germano. O primeiro ataque perigoso do Flamengo. Perdeu boa chance o Nélio, defesa aberta do Vasco. Jogada típica dele pela esquerda, mas bateu fraco. A resposta do Vasco, dias com Bismarck, limpa o lance, chega Júnior no combate, consegue colocar pela linha do lado. Começa bem o clássico Vasco daquilo do Flamengo. Principalmente ofensivamente por parte do Flamengo, já chegou duas vezes contra o linha. Bismarck levanta pela direita, procura Giovani. Chegando Luizinho, bateu de longe, Gilmar pegou, largou. Tira Júnior, baiano, colocando na intermediária. A primeira chegada do Vasco foi muito perigosa. Olha o Giovani, tabelou, está na entrada da área. É o lance de suado, porque ele foi derrubado pelo Indemar. O Jalma Dias, Júnior, levantou no meio de Jalma Dias, não alcançou. E o Pimentel, e o Jalma Dias na volta, Melho, é agora, bateu e botou para fora. Começa quente o clássico do Maracanã. Estou chamando o canhota de ouro, Gerson para a primeira palhinha, a três minutos e meio. Lá e cá, Gerson. Boa tarde. Muito boa tarde, Januário. Boa tarde, Ajo. Boa tarde, amigo. Realmente, lá e cá. Duas oportunidades do Flamengo, duas oportunidades, né? E uma do Vasco da Gama. Uma defesa muito boa do Gilmar. E um choque de Bismarck com o Júlio Baiano. Não foi proposital. Não foi. O Bismarck reclamou e tal, mas não foi proposital. Olha aí. Olha o Dias chegando, batendo. Fica a bola dominada pelo time do Flamengo. Mas esse é o jogo bom, tá certo? O jogo aberto, você vê que é aí no meio do campo. O jogo tá aberto, os tiros, os tiros estão esticados. O efeito não tem retranca nenhuma. E o jogo vai ser ganho aí no meio. Porque no meio estão os principais jogadores. Tanto pra defender, quanto pra atacar nos grandes lances. É isso. Júnior pelo Flamengo, levanta, procurou o gaúcho, roçou de cabeça, jogou o Jorge Luiz, cobriu. Saiu pro bolo, voltou o Carlos Germano, jogou de zagueiro. Bismarck, capitão do Vasco, fugindo pela direita, se mandou, Pimentel. A seu lado, pegando o gola, já passou. Bismarck prendeu contra Marquinhos. Carlos Alberto Dias, lá pela direita, trabalhando. Leandro. Maldir. Putucado pelo Fabinho, caiu. Obrou a falta, ganhou o lance. Luzinho. Esse é Jorge Luiz. Dias. Limpa o lance pela esquerda. Cássio se manda pro campo de ataque, vamos acompanhá-lo. No detalhe do Costa pra você. Ganhou do Fabinho, foi no fundo, cruzou. No meio, não chegou ninguém. Valdir não subiu e a bola passou. Tenta Marquinhos colocar e consegue colocar no meio do lado. É lateral em favor da equipe do Vasco da Gama. 5 minutos e meio. Primeiro tempo, jogo bom. Aí, Giovani. Carlos Alberto Dias, não há ninguém na ponta esquerda. Ele procura, encontra novamente Cássio, que é o ponteiro esquerdo, verdadeiramente no Vasco. Vai pro pico da área. Mas foi pelo Júnior. Desarmado. Pijama. Enfio mal no meio. Torres dominando pelo Vasco. E começa a acreditar e partir pra cima do Flamengo. Tantativa do Vasco, não se deu em nada. Tomou Marquinhos. Uidemar. Júnior. Busca espaço pra jogar pela direita. Ninguém para combatê-lo. Uidemar. E aço do na esquerda. Ele viu e lançou. Trabalhando o Flamengo no campo de ataque. Marquinhos. Aí, Fabinho. Uidemar. Troca passos no cima do Flamengo, mas não progrede. Fabinho. Fabinho, que viu na direita, ele prendeu. Agora sim, Fabinho. Vai chegar o Valdir no combate. Ele é obrigado a voltar com o Uidemar. Passa na frente, quando Jalinha voltou o Uidemar. Olha o Joel Santana, fumando bastante. Lançamento longo pro FIAR, na ponta esquerda, vai na linha de fundo. Cruzou e cruzou mais. Direto na linha de fundo. Só o tiro de meta em favor de Carlos Hermano Bandeirantes. O canal do esporte. Gilete Sensor. A revolução do seu barbear. Hermano para a revolução do tiro de meta. Aí ele, ó. Sozinho no seu vídeo. Força no meio, sobe Júnior Baiano no peito. O Suda gostou. O Iidemar. Barrinhos, na situação de poder direito. Coloca no meio com Júnior. De calcanhar, tentou receber na volta. Caúcho brigou pela bola, ficou sem ela. Opa! Jorge Luiz chegou no carrinho. Acertou. O velho é de frente pro goleiro Carlos Germano. Na barreira vai ser colocada no risco da grande área. Mais ou menos por ali. É, foi um carrinho na bola. O Nelly chegou um pouquinho antes. E acabou sendo atingido pelo carrinho do Jorge Luiz. Na bola tá o Júnior. Djalma Dias um pouquinho afastado. Também na bola Júnior Baiano. Um detalhe pra você, Carlos Germano. Cinco na barreira do Vasco. Gaúcho também tá por ali. Djalminha, Júnior Baiano. Djalminha bateu. Espaula, Carlos Germano. Sensacional, Carlos Germano. Uma defesa de mão trocada quando a bola ia na gaveta. É um chutaço forte, com muita força. Também muito bem colocado. O Germano botou pra corre. O Germano que ontem, o Parreira falou, está entre os melhores goleiros do Brasil, na opinião dele, Parreira. Isso é inegável. O Grado do Esquenteio fechado. Direto pela linha do fundo. Só tudo direto agora o goleiro, Carlos Germano. E quando ultrapassamos nove minutos. Primeiro tempo, nesta terça-feira, onze e meia da manhã. Brasil e Grécia pela Liga Mundial do Vôlei. Narração de Marco Antônio, comentários de Paulo Russo. Ao vivo aqui na Bandeirantes. Veja o trabalho do Vasco da Gama pela esquerda com o Cássio. Coloca no meio, Giovani. Carlos Alberto Dias, limpa o lance. Faz a virada lá na ponta direita, procurando a chegada do jogador. E a Pimentel, Pia contra ele, põe na linha de lado. É reverso. Gilete Censor. A revolução do seu barbear. Os Marques tenta e perde. Pia na volta. Júnior. O perno esquerdo, abre pela direita. Fabinho. Está sozinho no seu vídeo e no detalhe do garotinho para você. A volta com o Júnior Baiano. Bruno. Marquinhos. Botafogo está jogando contra o Itaperuna no Caio Martins. E está ganhando por um a zero. Aqui se manda Fabinho. O Dijãoinha. Recebeu o peso giro. Lançou Marquinhos. Tentou chegar. Não conseguiu. Na frente dele, o Jorge Luiz. Saiu Vasco. Desmarque. Leandro. O lançamento era longo na ponta esquerda e já tomou Fabinho. O Gerson. Qual a dificuldade maior do Flamengo que está conseguindo sair como pretende o treinador com rapidez no campo de ataque. Quando tenta acontece isso. É porque o Vasco da Gama concentra muita gente ali no meio. Está certo? E de uma certa forma ele está ganhando esse meio do campo. Exatamente por isso. Porque ele concentra muita gente. O Flamengo vem por ali em toques tentando. Os toques rápidos. Hoje não está conseguindo. O Flamengo tem que explorar as laterais. O outro lado com o Piá. Que é o jogo principal do Flamengo. O outro lado com o Piá e o Nelly. Está certo? E o lado de cá com um pouquinho do Dijãoinha. Sempre a presença do Fabinho. O Júnior às vezes descambado para o lado de cá. Agora o problema do Vasco da Gama exatamente nesse setor. Ele bloqueia bem. Agora para ele atacar ele tem dificuldade. Porque na mesma linha, no mesmo pedaço. Às vezes Leandro, Luizinho e o Bismarck. E às vezes o Dias. Então não precisa atrasar tanto. Se o Dias está aqui atrás. Junto com os dois homens de meio do campo. O Leandro e o Luizinho. Está certo? Não precisa da presença do Bismarck. Que já tem o Geovane também. Está certo? Então é muita gente num pedaço só. Às vezes só num pedaço de campo. Então tem que abrir mais isso aí. Senão dificulta para chegar na frente. Olha aí. O bolo aí no meio do campo. E na frente não tem ninguém. O Valdir morre na frente. Um encosta e o outro sobra. O Valdir. Perfeito? Quando o Giovane arrancava pelo meio. Só trouxe falta. Ele mesmo cobrou rapidamente. Luizinho na volta. Giovane. Empurrou na esquerda. Carlos Alberto Dias. Olha a chegada é boa. Cássio passou pedido. Ele levantou mal. A jogada era na esquerda com o Cássio Livro. Ele botou na linha de fundo. Só que o limeta para o goleiro Gilmarck. Que fica tanto uma troca no Júnior. O Júnior no pessoal do meio do campo. Que permitiu uma chegada perigosa do Vasco na Câmara. Esse toque é dado para o Cássio. Ele ia entrar sozinho na área. O Dias tentou achar o Valdir do outro lado. Mas bateu mal na bola. Muito por baixo. A bola subiu muito. E esse ataque é que nós estamos falando. Atrás ficaram Giovane e Leandro. Perfeito? O Luizinho que tem essa habilidade para chegar na frente. Foi na frente. O Dias entrou e o Bismarck também. Esse é o ataque positivo do Vasco. É isso. Carlos Alberto Dias toma a bola do Djaminha. Enfiou para o Valdir na velocidade. Na frente dele chega Júnior. Baiano faz a finta. Por cima gosta. Ele sai na direita. Fabinho. Uipemar. Força o jogo lá na ponta esquerda. Piar recebendo. Girou. Ficou de frente. Procura o Júnior. Traz a bola para o meio. Enfia no comando. Gaúcho recebe. Já tirou Jorge Luiz. Olha a resposta do Vasco. Na meia direita Giovane foi desarmado pelo Júnior. A recuperação é do Vasco. Bismarck, capitão do Vasco. Livre na esquerda. Ele encontra Cássio. Ele recebendo. Dias. Cássio na volta. Botou na frente. Contra dois. Chegou por baixo. O Nélio colocou na linha de lado. Está lá um corpo estendido no chão. É Cássio. Camisa meia dúzia do Vasco na gama. Que imprimiu-se contra Nélio e Uipemar na esquerda do ataque do Vasco. É, o Nélio foi na bola. Atingiu a bola. Mas foi isso mesmo. Um sanduíche ali no ar. Um choque violento do Nélio e do Uipemar sobre o Cássio. Até o Nélio também é que vem aqui fora agora. Pneus 3310761. É só ligar. Rede Manaus. Sempre perto de você. Quinta-feira passada jogou 15 minutos contra o Grêmio. Marcou um gol. E acabou expulso. Em campo 15 minutos e acabou marcando um belo gol contra o Grêmio. Geraldo e Enéas entraram em campo. Fizeram o primeiro carreto da tarde. Tiraram o Cássio de campo. Está com 10 homens do Vasco da Gama. Valdir tenta pela ponta. Lutando contra a Marquinha. Sofrendo falta. Favorece o Vasco. Vai colocar-se Giovani para a cobrança. Aí na quinta-feira o Renato voltou aos campos. Depois de 90 dias sem jogar futebol. Aí o Cássio com o Sente. Sente bastante. Colocando-se o Giovani para cobrar a inflação. Tem dois jogadores do Flamengo a dois metros na bola. Giovani colocado para o levantamento. Daí ele no detalhe do Sapucaia para você. Giovani levantou mal. Tirou Gaúcho colocando a intermediária com o Júnior. Arma o contra-ataque do Nélio. Bem na antecipação Jorge Luiz. Sofre falta. Ganha o lance do Vasco. Giovani. Luizinho. Gaúcho foi lá e tomou. Opa! Cadê cartão do Luizinho? Que engrossada do filho do seu quinto anilha. É o detalhe que a bola bateu num buraco do campo. Ficou claro isso. Num buraco do campo e subiu. E o Gaúcho muito perto do Luizinho. Ficou difícil para ele dominar a bola e tocar. Ele dominou a bola com atraso e tocou com atraso. Aí o Gaúcho roubou a bola. A falta foi o último recurso. Saiu o cartão amarelo para o Luizinho. Olha a bola chegando para o Júnior. Voltou com o Idemar. Levantou na área. Procurou o Gaúcho. Tirou o Cássio que já voltou a campo. Volta do Luizinho. São Gotardo. Na ponta esquerda, Piar recebendo. Briga pela bola. Ganha Bismarck. Foge lá na direita. A alta cometida em cima dele. Falta do Gotardo. A pressa curta. Luizinho recebendo. Aí, Giovani. Levanta de perna direita na esquerda. Coloca em jogo o Cássio. Apresenta-se Leandro. Pede, recebe contra ele. Chega a marcação de Júnior. Ainda Leandro. O Cássio está campengando. Ele bate na bola, mas está sentindo bastante a perna esquerda. Toca de calcanhar do Valdir para o Cássio. Chegou no mano a mano contra Júnior Baiano. Voltou com Valdir. Bateu de longe. Pecou. Não largou mais o goleiro Jumar. 17 minutos ultrapassados no primeiro tempo. Vasco da Gama 0. Flamengo 0. Flamengo se organiza. Marquinhos. E por precaução aqui no banco do Vasco. Aquecendo camisa 13 Sidney. Aí o Júnior. Já estou me olhando. Grande ladrão de bola. Fez a finta, inclusive gostou. A jogada em... Colocada no meio com o Luizinho. E o Larinha faz 2 a 0 do São Cristóvão lá em Resende. É, e os dois que brigam aí, né? Os dois que brigam para não cair para a Série B. O Larinha tem 4 pontos. São Cristóvão também 4. E o bom sucesso com 2. Quer dizer, vai abrindo uma boa vantagem aí o Larinha, né? Há uma falta favorecendo o Vasco da Gama na meia direita do ataque do time de São Januário. Brança para Luizinho. Recebeu na volta. Jogou com Bismarck. Tentou tabela. Não deu. Ele mesmo recebe na direita. Arma o cruzamento. Bismarck bota pelo meio. Luizinho sobe no alcance. Tira Marquinhos. Pimentel na volta. Olha o Vasco chegando. Bismarck levanta no meio. Cássio sobe mais alto, tirando o Fabinho. Vai voltar Leandro. A bola fica inteirinha para o Cássio. Aí ele. Maldir levanta. Giovani toca. Júnior recupera. Júnior recupera. Enfriou na direita para o Gaúcho. Levou na cabeça. Botou no chão. Chega com perigo o Gaúcho. Júnior passa pedindo. Ele levanta. Está de presente para o Valdeiro. Zagueirinho, hein, Gaúcho? Carlos Alberto Dias. Forçou na direita. Quero receber o Pimentel. sempre deslocado na ponta. Roberto Dias escorregou. Flamengo porque no outro lance interior. O Dias teve muito tempo para matar a bola na meia lua ali. Matar a bola e bater em gol. Calmamente. Está certo. A gente está deixando chegar muito o time do Vasco da Gama. A correção que tenta fazer o treinador está certo. Agora um outro detalhe. Jalminha, logo a seguir dessa jogada, Jalminha reclamava. Ele lançou a bola lá da meia esquerda aqui ao Fabinho do lado direito. Fabinho tinha um campão pela frente. Não foi. E voltou para o Júnior Baiano. Reclamação está certa. O Júnior encostava. É muita lentidão a saída do Flamengo. Essa reclamação procede também. Sano. Mais qualidade em telhas e caixas d'água em fibrocimento. Vira pela direita. Olha o Botafogo fazendo a festa contra o Itaperuna. Ganhando por 2 a 0 lá em Niterói. Aqui 0 a 0 o cruzamento é feito. Não tem ninguém na ponta esquerda. Olha o Fabinho. Júnior. Está no campo de ataque. Nélio. Linda finta em cima do Torres. Entrou uma falta. Anotada contra a equipe do Vasco da Gama. Na meia direita do ataque do Flamengo. Abranca para o Júnior. Esse é o Idemar. Para, pensa e abre na direita. Chega Fabinho contra ele. Valdir colocando a linha de lado. E arrebessa uma bola em favor do Flamengo nesta quarta-feira. A partir das oito e meia da noite. São Paulo e Universidade Católica direto de Santiago. Libertadores da América. O São Paulo quer carimbar o seu título de campeão sul-americano. Libertadores da América. Quarta-feira. São Paulo perdendo ou podendo perder até de três. Tem problema. Ainda assim será campeão. E não vai perder não. Um de massa como o São Paulo. Só precisa do seu apoio. A Bandeirantes está apoiando. E como? Luciano Duval vai estar presente e narrando para todo o Brasil. E os comentários de Juarez Soares. As reportagens de Eli Coimbra. São Paulo e Universidade Católica. Direto de Santiago do Gílio. Nesta quarta-feira. Decisão da Libertadores da América. E o São Paulo e o Brasil na Libertadores. Aí o Torres para repor uma bola na circulação. Alexandre Torres. Procura em comando. Chega o Júnior Baiano. A coxa dali para o chão. Bate forte na frente. Gaúcho tirou do peito do Nélio. Fica fácil enquanto o Torres. Foi na direita. Jorge Luiz. Agora Luizinho. Cássio já se coloca pela esquerda. Sempre em posição de receber. Quem recebe é Valdir na ponta esquerda. Linda a fita do Valdir para o Júnior Baiano. Vai embora Valdir. Júnior Baiano aperta na marcação. Ainda Júnior Baiano. Já chegou Cássio. Dividiu com Júnior Baiano. A sobra do Marquinhos. Na frente para o Júnior. Tentou Gaúcho apanhar a sobra. Luiz Pimentel. Gaúcho. Dia. Júnior. Marquinhos. Lutardo coloca na direita com Júnior Baiano. Muito aplaudido pela galera. Está bem o Baiano hoje. Levantou na grande área procurando Gaúcho. Chegou contra ele Torres. E antes marcada uma falta de Gaúcho em cima de Jorge Luiz. Pelo árbitro José Roberto Wright. Banda e Lentes. O canal do esporte. Gilete Sensor. A revolução do seu barbear. O técnico do Vasco da Gama. Língua de Lago. Finalmente se cumpriram né Jássio. Que o Cássio estava com o trânsito livre por aqui. Exatamente. Agora eu acho muito sacrifício para o Nélio. Que é o homem que deve puxar o contra-ataque do Flamengo. Aí. Não tem mais contra-ataque. Está aqui atrás. Agora é uma corrida. Espera. Para dar um toque. Porque não adianta puxar o contra-ataque do Flamengo. Na bola Luizinho. Colocou na linha de lado. Arremesso manual para o Flamengo. Subindo pela esquerda. Movimentação para o Djalma Dias. Ah. Acabou o campo. É só arremesso manual em favor do Vasco da Gama. Você acompanha pela Bandeirantes o Campeonato Carioca de Bodebol. 1993. Com exclusividade. Vasco da Gama e Flamengo. Oitava rodada. É o clássico da rodada. Não teve a promoção que merecia ter. Resultado. Falou-se tanto em invasão de campo. Coisa assim. E. Falou-se muito pouco. No clássico Vasco da Gama e Flamengo. Olha o Júlio Baiano. Atrasou mal. Opa. Paulo do Júlio Baiano. Paulo do Júlio Baiano. Esperou o centroavante do Vasco. Valdir chegar. E deu com o corpo e mais o braço. Paulo. Não está vendo nada o árbitro. Eu concordo com o gesto. Também achei falta clara aqui do Baiano no Valdir. E o Gilmar fica gritando com o Júlio Baiano. Na próxima dá um bico para qualquer lado. Menos vai dando o gol. Olha o Gotardo. Na luta acabou perdendo. E acaba colocando a bola pela linha de lado. É arremesso manual em favor da equipe do Vasco da Gama. 28 minutos e meio. Primeiro tempo 0 a 0. Chega Giovani. Limpa em cima do Júlio. Virou no comando. Procurou Valdir. Chegou o Gilmar em dois tempos. Boa presença do goleiro do Flamengo. No limite da grande área quando o Valdir penetrava com perigo. Vai de Jalma. Coloca na ponta esquerda. Pia assumido no apoio. Já perdeu para o Bismarck. Capitão do Vasco. Giovani. Vira na direita outra vez. Bismarck. Pode enfiar para o Pimentel. Recebeu o lateral com o poder. Contativa na ponta esquerda. Vai brigar Carlos Alberto Dias pela bola. Ganha Nélio. Oh, São Cristóvão fez o seu lá. Bularia dois. São Cristóvão brigando. Os dois. Pela permanência na primeira divisão. Pia se manda para o campo de ataque. Vamos acompanhá-lo. Virou para o Gaúcho. Recebeu o Gaúcho. Voltou. Marguinhos. Está ao lado da grande área pela esquerda. Invadiu. Foi derrubado. Opa. Foi clara a falta em cima do Marquinhos. O Rádio não deu. Bismarck. Contra ele chama a marcação aniversária. Rola pela direita. Luizinho. Tenta passar. Botar no combate. São dois a combatê-lo. Opa. O Idemar chegou chutando tudo. Vai levar. Levou cartão amarelo o Idemar. Mais um cartão amarelo no jogo. É, até agora dois para o Flamengo, o Idemar e o Djalminha. E um cartão para o Vasco, o Luizinho. Trinta minutos mais trinta segundos. Primeiro tempo, o Vasco na gama zero, o Flamengo zero. Jorge Luiz coloca pela esquerda. Aí o Torres recebendo. Lélio no combate, ele faz o levantamento. Recebe Bismarck. Aliás, é Valdir. Girou, ficou de frente. Tentou passar em cima dele a marcação do Flamengo. Olhos nos olhos. Ele volta para trás. Chega e faz o domínio do Leandro. Djalminha ficou sentindo que ficou emborcado. Foi apagando. Está lá um corpo estendido no chão. Djalminha. Está se colocando de pé. Está emborcado na grama. O Bismarck lançado na área. Agora não houve nada, não. Chega da bola no intermediário. Aí o Itamar. Chega Luizinho contra ele e comete falta. Está anotada contra a equipe do Vasco na gama no campo defensivo do Flamengo. A infração. Favorecendo o time da Gávea. Zero a zero no Maracanã. Júnior lança Fabinho. Aí de Jalma. Fabinho pela direita. Vai para o bico da grande área. Fabinho. Cruzou. Gaúcho subiu. Não achou nada. Vai Marquinhos. Apanhou. Olha a chance no cruzamento. Na boa. Botou na frente. Tirou a zaga. Botou de Jalminha. Entra chutando tudo. Cássio consegue afastar. Tira para a intermediária. Giovani lança longo. Botou na frente. Gilmar. Saiu do gol. Jogou como zagueiro. Vai apanhar Torres. O jogo começa a crescer. Lindo o toque de Giovani. A torcida gosta. Cássio apanha como o poteiro esquerdo vai embora. Fica no mão na mão. Passou. Foi derrubado. Opa. Tá mal o nosso querido Zé Roberto Raip. Dos dois lados. Há dois minutos atrás não marcou uma falta clara em cima do Marquinhos. Agora uma outra em cima do Cássio. Pneus 3310761. É só ligar. Rede Manaus. Sempre perto de você. Tá errado isso. Teve inclusive o caso lá em Campos que ele derrubou um jogador do americano e foi para cima. E se ninguém tomou providência. Marquinhos arranca pelo meio, bota na ponta esquerda. Dijalminha recebeu. Piá passou pedindo. Foi lançado na área. No fundo cruzou. Passou toda a extensão da grande área. Cássio apavorou-se. Botou na linha de fundo. Mas ela já havia saído. Disse o Bandeira. O Teodoro Castrolino que ela já havia escrito uma parábola. Tinha saído na linha de fundo. Agora ele tá chamando a atenção do Carlos Germano. Deve ter dito alguma coisa. É, quem levou a peitada do Reich lá em Campos foi o Gaúcho. Que depois disse que ficou surpreso. Não entendeu nada. De repente o Reich se direcionou a ele e pum. Aquele encontrão, né? É, e se bobeia, sabe quem é suspenso? É o jogador. Que acabou caindo lá. Quem tinha que ser suspenso era o Atro. Ai. Esse que tinha que ser suspenso. A mesma suspensão que o jogador pega. Seis meses, um ano. É a mesma coisa. Tem diferença nenhuma. Olha o Torres tocando mal. Apertou-se o Vasco. Olha o Marquinhos trouxe pro meio. Pode bater dali. Perdeu o pé de apoio. Perdeu a passada. Chegou o Jorge Luiz. Grande figura do jogo. Jorge Luiz. Toca bonito no meio. Apanha Luizinho. Vai embora. Tá impedido o Valdir. Marcado o impedimento. Mas foi um contra-ataque rápido organizado pelo Vasco da Gama. Com o lançamento longo do Luizinho. O Tardo. O Itemar. O Itemar. Esse é Fabinho. Recebeu na volta. Levantou na área. Torres tirando. Vai voltar Fabinho. Obrigado pela bola. Levou na cabeça. Foi pra linha de fundo. Cruzou. Batou no Torres e saiu. É escanteio. Terceiro escanteio para o Flamengo neste primeiro tempo. O Zalminha desloca-se da ponta esquerda. Vem pra direita pra fazer a cobrança com a cabeça 11. Tá aí ele. No detalhe pra você. Outro fechado. Vai subir o goleiro Carlos Germano. É dele. Sano. Libertadores. Ao vivo pela Bandeirantes com o Luciano do Vale. Joarei Soares e Iri Coimbra. Olha o Júnior. Jogou de zagueiro. Armeu o contra-ataque do Vasco. O Júnior deu o passe pro Valdir. Lá chegou Pimentel. Vai combatê-lo. O jogador que é o Piá deu o carrinho. Opa. Foi empurrado. Derrubado ali com o Pimentel pelo Júnior. E tudo foi criado pelo Júnior. Vou fazer uma gracinha ali. Deu um presente pro Valdir. Carmoço contra o ataque. Na ponta direita. O Lago da Grandiária. Uma falta perigosa favorecendo o ataque do Vasco da Gama. Vai colocar-se para a cobrança. Che o Vani. Um pouco mais atrás. Cruz a bandeira. Luiz Augusto Barbosa. Ou Luiz... Sim. Luiz Antônio Barbosa. Luiz Augusto é o Pinto que está de regra 3. Falta cobrada. Subiu Torres. Não alcançou. E o Júnior. Marquinhos. Marquinhos vem rasgando na intermediária. Marquinhos. Tira na direita. Quem apanha é o Idemar. Do seu lado está Fabinho. Um pouco mais à frente Júnior. Ele deixa com Júnior e vai embora. Tede na ponta. Marquinhos. A volta com Júnior. Idemar. Fabinho. Tentou fazer tabela pela direita. Não conseguiu passar pelo Alexandre Torres que colocou pela linha de lado. É arremesso manual em favor da equipe do Flamengo. Djalma. Fabinho. Widemar. Djalminha. Arma o cruzamento. Bota pela esquerda. Procura Júnior. Giovani complicou-se. Olha o Nélio. Voltou. Marquinhos. Nélio. Derrubado. O juiz não deu nada. Na meia lua da grande área. O Nélio foi derrubado. E o Rai diz que não houve nada. Tá feia a coisa. Olha o Giovani lançando de trivela na ponta direita. Pimentel começa a subida. Fica. Ele o pia olhos nos olhos. Passou, cruzou no meio. Valdir vai apanhar. Apanhou. Foi na linha de fundo. Tentou passar. Olha eu achei no mínimo a destrução aí nesse lance. E você achou que eu vi as nada? Agora eu não achei nada. Júnior. Domina pela esquerda. Lança longo procurando o Nélio. Chega por baixo. É o toque de perna direita ao Torres colocando na linha de lado. 38 minutos e meio. Primeiro tempo. Vasco da Gama 0. O Flamengo 0 no Maracanã. A reposição do lateral pertence a Pia pelo Flamengo. Marquinhos. Chegou cometendo falta a defesa do Vasco da Gama com o Pimentel. Ao lado da grande área. Na esquerda do ataque do Flamengo. Vai colocar-se Júnior para fazer o levantamento. Vai todo o Flamengo para a área do Vasco. No campo defensivo do Flamengo apenas o goleiro Gilmar e a si mesmo na intermediária. Aí a torcida do Flamengo na expectativa. No lance de Júnior na cobrança de falta pela ponta esquerda. Todo mundo na área. Júnior caprichou no cruzamento. Bateu direto. Sobe Jorge Luiz e defende de cabeça. Luizinho procurando o Valdir pela direita. Evitou a saída da bola com dificuldade. Trouxe a bola para o meio. Partiu o Dias pedindo. Ele enfiou no meio. Não chega a bola no Luizinho. O Idemar não deixa. Lançado o Gaúcho. O Idemar. Vem pela ponta esquerda. Gaúcho partiu pedindo. Já recebeu. Foi no fundo. Olha o cruzamento. Caiu. Fora do campo. Ele adora. Só tiro do meta para o goleiro. Carlos Germano. O Idemar. Ele não tinha que meter essa bola no Gaúcho. A bola era no Djalminha que corria pelo meio. Ela mete essa bola, né? Em profundidade. No pique do Gaúcho. Não é jogador para aceitar esse tipo de jogo. Ele tocou a bola. Ele deixou a bola com o Idemar. O Idemar vai fazer outra jogada. Não tem que lançar isso. Então, essa dificuldade o Flamengo está sofrendo. Exatamente por isso. Não cai ninguém naquele setor. Que deveria cair o Marquinho já. Já que o Nélio está mais desfavado aqui pelo meio. Ou o Djalminha também por aquele setor. Perfeito? Ou o Djalminha aqui pelo lado direito. E o Nélio lá pelo lado esquerdo. E deixar trabalhar o Gaúcho ali. Da meia direita para a meia esquerda. Ali na meia lua da grande área. De um pedaço da área para a outra. Exatamente. E deixar o meio do campo trabalhar. Do contrário, não dá certo. É a mesma coisa do lado do Vasco. Está parecido. Tudo parecido. Do lado do Vasco é a mesma coisa. Fica o Valdir na frente sozinho. E um monte de jogadores lá atrás. E correndo com a bola. Não dá resultado mesmo. O Adson, além do Gaúcho, que a câmera já mostrou que está no banco do Flamengo. Aliás, do Renato Gaúcho. Quem mais está no banco aí para uma alteração possível? Novago. Se o Jair quiser mexer no intervalo, eu tenho o zagueiro Rogério. Para o meio do campo, Luiz Antônio, Júlio César. E para o ataque, Renato Gaúcho. Já o Joel Santana tem o Sidney, França, Hernande e Jardel. Além dos goleiros Adriano, Flamengo e Márcio no Vasco. Olha o Djalminha lançando o Nélio pela direita. Júnior passou pedindo. Ele prendeu. Chamou a falta de um ouro. Agora não ouro. Ficou caído porque quis. Lá vai o Vasco pela esquerda. Cássio tentou passar. Não deu. O Tovismarque prendeu. Chamou dois. Olha o toque bonito na esquerda. Chega o Cássio. Passou bonito pelo Marquinhos. Está na área. É agora. Cruzou para trás. Bateu. Dependeu. Voltou. Gilmar. Gilmarro. Sensacional. Tanto o ataque do Vasco com o chute do Bismarck. Uma defesa em dois tempos de Gilmarro. A resposta do Flamengo. É Nélio. Lançado na meia. Escorregou. Rolou para o Gaúcho. Vai receber na entrada da área. Tem que voltar com o Júnior. Pode experimentar dali. Rolou na direita. Djalminha. Bota para a perna esquerda. É a boa. Vai bater. Não pode mais. Deixou com o Júnior. Está na área. Bateu cruzado. Pegou. Não largou mais. Carlos Germano. Largou agora para sair jogando rápido. Na esquerda com o jogador Giovani. Botou no meio. Bismarck. Arranca o capitão do Vasco. Contra dois. Passou por dois. Foi derrubado pelo Marquinhos. 42 e meio no primeiro tempo. Vasco da Gama 0. Flamengo 0. Aí o Bismarck levantou e levantou errado. Do lado dele estava o Dias na direita. Giovani na esquerda. Ele tentou o quê? Conseguiu o que queria. Deu no peito do Júnior Baiano. Jalma. Enfiou para o Gaúcho. Chegou o Jorge Luiz. É um gigante o Jorge Luiz. Até agora perfeito. Dias. Recuado buscando o jogo com o Cássio. Agora é Giovani. Vai chegar no combate. Fabinho para o desarme. Insiste Giovani. Leandro bobeou. Perdeu. Olha o Nélio. Leandro chega em cima dele e comete falta. Cobrança rápida. O Djalminha pode experimentar dali. Botou na perna direita. Não é boa. Acabou perdendo. Voltou o Luizinho pelo Vasco com o Bismarck. Recebeu. Trouxe a bola no meio. O Luizinho enfiou. Linda jogada. Na direita. Dias. Pode enfiar. Demorou-se muito quando enfiou. Deu no pé do aniversário. A jogada era com o Valdir na direita. Não, Jackson? É. Mas no início. É verdade. A jogada era na direita com o Valdir. No início ele estava impedido. Mas depois. O Valdir. Depois que ele caminhou. E a zaga do Flamengo foi um pouquinho lá para trás. Aí era metida de trivela. Ele entrava na diagonal. E metia de trivela lá para o Valdir. E ele sabe fazer isso. Aí o Flamengo. Salma Dias. Este é Fabinho. Vem lento pela direita. Arma. O cruzamento. Botou no segundo pau. Gaúcho subiu. Roçou de cabeça na bola. Vai cair na ponta esquerda. Aí para o Domínio estão votando como o Poteiro. Rolou no meio para o Júnior. Voltou. Marquinhos. É dali. Bateu. Na linha de fundos. Palma, Carlos Germano. Ao tirambar se havia muita gente na frente do Germano. E complicou um pouquinho a situação para ele. Porque a visão é encoberta. Mas se chupou todinho a córnea. E quem vai cobrar é Júnior. Já indo para a área do Vasco. Júnior Baiano. E o Joel Santana quase saiu da boca do Júnior. Júnior cobra uma escanteia. Bola pinga na área. Todo mundo sobe mais alto. Jorge Luiz tirando. O topiar. Júnior. Tentou passar pelo Giovani. Não conseguiu. A bola acabou saindo pela linha de lado. Djalma Dias. Djalma Dias já perdeu. Opa. Cometeu falta. Tem que ter cartão. Puxou pelo braço. Tem que ter cartão. Só que... Já tem o amarelo de Djalma, né? Ah, então está explicado. Saiu agora o azul. Cartão de crédito. 45. Gerson. Está acabando esse primeiro tempo. 0 a 0. Está de bom tamanho? Ou alguém merecia fazer alguma coisa a mais? Não. Eu acho que está de bom tamanho. Poderia até, pela presença da galera, não. A galera chegou bonito. Pelo menos 1 a 1. Um gol para cada lado. 0 a 0 está meio ruim. De um jogo bom, hein? Um jogo bom, um jogo corrido, disputado. Alguns erros ali que eu já coloquei. Tanto do Vasco da Gama. Se você quer bola rolando, está aí o que você queria. Começa o segundo tempo no Maracanã de Vasco da Gama e Flamengo. Parece que ninguém mudou ninguém, né, Adson? É, os dois times retornam a campo sem alterações. Gerson, qual deve ser a expectativa do torcedor do Flamengo, do torcedor do Vasco da Gama, para este segundo tempo? Qual a sua expectativa com relação ao segundo tempo? Naturalmente, tendo por base aquilo que você viu no primeiro. Olha aqui, Januário e amigos. É só continuar. Quer dizer, no jogo em si, na vontade, na luta, isso teve no primeiro tempo. O jogo foi bom no primeiro tempo. Alguns erros, né, que eu frisei no primeiro tempo, no Vasco da Gama, e acredito que tenha havido uma correção, né, desses pontos. E no Flamengo a mesma coisa. Não adianta você sacrificar, eu vou repetir, não adianta você sacrificar o Nélio, botando o Nélio para marcar, quando você precisa dele no contra-ataque, para puxar o contra-ataque. A não ser, o Nélio voltando para ajudar, para marcar, libera, no caso, o Djalminha. Tá certo? Que é o jogador também rápido. Ou então, libera o Marquinho. Agora, você volta com o Nélio simplesmente, de repente você pede, mete um lançamento e pede para ele estar lá na frente, e não tem motor na cintura, tá certo? Olha ele lançado na meia-direita, tenta chegar, Torres não permite colocar a bala da linha de lado. E pelo Vasco da Gama é a mesma coisa, tirar do mesmo caminho, Giovani, Bismarck e Dias. Espalhar esses jogadores, para poder armar a jogada, aparecer, tá certo? E os dois, pelo menos, se juntarem ao Valdir lá na frente. Porque o Valdir, às vezes, fica muito sozinho lá na frente, brigando contra dois. De dois bons jogadores, Júlio Baiano e Gotardo. Você não me pediu, mas eu quero dizer da minha expectativa, de que José Roberto Reit melhore bastante a sua atuação, porque aí a coisa vai ser diferente para os dois lados. Ele não foi mal intencionado, não, ele não é mal intencionado. Ele apitou mal, arbitrou mal, para os dois lados. Prejudicou o espetáculo, enfim. Veja a falta de Gotardo em cima do Valdir. Anotado pelo José Roberto Reit. Cobrança de Luizinho, coloca pela esquerda. Carlos Alberto Dias chegando com Cássio. Marcada a distância pelo Júnior. Cássio volta, Dias recebe. Bismarck se apresenta, ele prefere Giovani. Se manda pela direita pedindo, já recebeu. Pimentel fica no detalhe. Rolou na frente, Luizinho. Devolveu. É agora, bateu e o gol! Gol do Vasco, Pimentel. Pimenta nos olhos dos outros é festa, Gilmar. Entrou como um guiso lateral do Vasco. Envolveu naturalmente o jogador piá. Bateu violento e marcou. Há três minutos cravados no segundo tempo. O primeiro gol do clássico. Pimentel é zaqueiro, mas sabe que é disso? É disso que o povo gosta, Anderson. É isso aí, todo mundo preocupado com as subidas do Cássio. Pimentel fez uma belíssima jogada, jogada simples. Deu, recebeu, entrou cara a cara e fuzilou o Gilmar. Uma bomba que o Gilmar nem viu onde passou. Está aí o segundo gol do Pimentel no Campeonato Carioca. Era exatamente isso que a gente pedia desde o primeiro tempo, tá certo? O apoio do Cássio aqui foi importante e do Pimentel. E nós estamos pedindo também, desde o primeiro tempo, esse apoio aí, ó, do piá, perfeito? Já que o outro lado, o Fabinho, está mais seguro. Mas tem que existir o apoio. Agora, um detalhe nesse gol. A falha do piá, hein? Bola bateu, rebateu no piá, tá certo? E o Pimentel levou na coxa e empurrou ela lá na frente. Foi falha do piá. E agora, o árbitro marcou uma falta contra o Vasco. E o jogador Júnior tentou dar uma cabeçada no Bismarck. O árbitro viu. Eu quero ver o que é que ele vai fazer. Chamou os dois para conversar? Não adianta. Se está chamando a atenção é porque viu. E se viu, tem que mostrar cartão. Quer dizer, não melhorou nada com relação ao primeiro tempo. O braço de falta por Júnior para o Flamengo na ponta direita do ataque. Rubro Negro. Levantou na marca penal. Júnior Baiano subiu. Roçou de cabeça na bola. Lá de Jominha. Domina o lado da grande área pela ponta esquerda. Passou pedindo piá. Recebeu. Chegou com tudo. Valdir colocou na linha de fundo. É o primeiro escanteio no segundo tempo. Favorece ao time do Flamengo que perde por 1 a 0. Júnior desloca-se. Ele sai do meio. Vai lá na ponta esquerda para fazer a cobrança. Nesta terça-feira, 11h30 da matina. Brasil e Crécia pela Liga Mundial de Vôlei. Narração de Marco Antônio. Comentários de Paulo Russo. Júnior cobre o corner. Fechado. Fechado até demais. Jorge Luiz subiu. Bateu de cabeça na bola. É o segundo escanteio. A primeira cobrança valeu como ensaio. E o Júnior vai bater do mesmo local. O segundo escanteio no segundo tempo para o Flamengo. Liga Mundial de Vôlei aqui ao vivo na Bandeirantes. Brasil e Crécia para você acompanhar. Aí Júnior para a cobrança. Levantou. Fechado. Tirou Leandro. Vai tentar apanhar Marquinhos. Na luta contra ele e Giovani. Cai em ambos. Está marcada a falta de Marquinhos em cima de Giovani. Aliás, na Liga Mundial de Vôlei o Brasil não começou bem. Teve duas derrotas contra a Alemanha. Lá em Munique. E você acompanhou aqui na Bandeirantes, naturalmente. Viu os dois jogos. Bandeirantes mostrou vivo. O primeiro jogo foi bem mal. Segundo tempo do jogo. Foi melhor. Perdeu no tie-break. Mas perdeu. Está sem três grandes figuras. E só poderão reforçar a seleção. Tande, Carlão e Giovani nos jogos aqui no Brasil. Olha a tentativa de chegar do Vasco. Lançamento de Valdir. Tentou tabela. Chegou Júnior Baiano. Jogou para trás. E o Mar rebateu. Voltou o Vasco. Voltou do gol Pimentel. Luizinho recebe. Faz a finta em Júnior. A torcida gosta. Ele enfiou o curto para o Dias. A falta. Cometido em cima do Carlos Alberto Dias. Lavora seu Vasco da Gama. Na ponta direita. Colocando-se Giovani para a cobrança. Acabou agora em Caio Martins. Botafogo 2. Gols de Eliel e China. Itaperuna 0. Botafogo que há uma semana. E tinha apenas três pontos. Ganhos em seis jogos. Agora chega aos sete pontos. E já afasta o fantasma que havia naquela época. Do rebaixamento. O Vasco não sabe aproveitar a cobrança de uma falta. Complica-se tudo. Vem a resposta do Flamengo lá pela direita. Fabinho recebendo. Passando para o campo de ataque. Giovani chega para o combate. Ele ganha o lance. Fica ao lado da Grandiara. Enfrentando Torres. Alta. Guardou escanteio. É o terceiro escanteio para ser cobrado em favor do Flamengo. Mas houve falta. O lado da Grandiara. E Jauminha coloca-se para a cobrança do Corneiro. Levantou. Fechado. Júnior Baiano subiu na frente dele. Muito na frente. Carlos Germano. O Vasco da Gama vence por 1 a 0. Gol marcado a três minutos desse segundo tempo. Através do lateral direito. Camisa número 2. Pimentel. Taí o Vasco. Acha pouco. Quer mais. Vai à luta com o Bismarck. Coloca-se lá na direita o Pimentel. Ele vai sozinho. Ganhou de dois. Rolou na esquerda. Chega Carlos Alberto Dias. Dá sequência ao lance. Lindo toque na ponta esquerda. Pro Cássio. Chegou contra ele. No carrinho. Bota na linha de fundo o Indemar. E fica dando uma bronca na defesa no meio de campo. E todo mundo olhando. Ele também reclamou do Haidt. Porque o Indemar queria que fosse marcado o tiro de meta. Alegando que a bola bateu de novo para o atacante do Vasco antes de sair. Vai colocar-se para a cobrança. Carlos Alberto Dias. O paranaense Carlos Alberto Dias para a cobrança do escanteio em favor do Vasco da Gama. Ganhando para 1 a 0. Júnior reclama da demora. Aí o Dias levantou. Fechado. Gilmar. Deu o tapa. Botou na linha de fundo outra vez. É o segundo escanteio do segundo tempo. Gilmar salvou a pátria rubro-negra. É a bola veio cheia de curva. E o Giovani agora vai dar a volta. É o Dias que vai cobrar o córner. Ele vem calmamente. O Vasco não tem pressa. Ele saiu lá da ponta esquerda. Vem colocar-se na direita para a cobrança do escanteio. Aí Renato Gaúcho. A próxima atração no Flamengo. Vai para o aquecimento. O Renato Gaúcho. Carlos Alberto Dias colocado para a cobrança da falta. Aliás, do escanteio. Botou na área. Tirou de Jaminha. Voltou. Giovani curto demais. Torres volta na frente. Tirou Júnior Baiano. Botonelho. Dijalminha. Para o Gaúcho a posição é boa. Não há impedimento. O Gaúcho fugiu. Dijalminha pediu na esquerda. É agora Gaúcho. No capricho para o Dijalminha. De cabeça. Carlos Germano pegou. Um contra-ataque rapidíssimo. Jair Pereira gostou do contra-ataque. Mas não gostou do resultado. Mas só essa defesa do Vasco é que perdeu esse... É que pode perder esse contra-ataque. Dois homens para três. Vasco tinha três defensores ali para dois. E os dois levaram vantagem sobre os três. Está errado. Alguma coisa está errada. Júnior Baiano se solta. Ele vai para o campo de ataque. Já ganhou do Leandro. Mas acabou perdendo para o Cássio. Fica desesperado o Júnior Baiano. Cássio deixou. Bismarck levanta. Outra vez para o Cássio. Seu errado ali. Complicou-se a defesa do Flamengo. Dias na volta. Marquinhos recupera. Júnior Baiano na situação do ponteiro direito. Ganhou do Leandro. Lá vem Júnior Baiano. Fugiu da falta. Júnior Baiano. Rasga no meio. Rolou na frente para o Júnior. Na esquerda. Djalminha. Deu errado. Teve que voltar-se. Hoje na falta. Ajeita para a perna esquerda. Blitz do Flamengo. Olha o P.A. Lançado. Bateu. Perra. Linha de fundo. Só tiro de meta para o Carlos Germano. Mas o Flamengo chegou muito bonito no Cilante. É o P.A. bateu forte. Agora fez uma curva. Agora vem aí no Flamengo. Renato Gaúcho. Já vai a Senhora Sula daqui a pouquinho. Renato Gaúcho no ataque do Flamengo. E já está na hora de pensar em Hernandes também. O Cilarone. Hernandes está no banco aí? Hernandes está no banco. Já está na hora de pensar. Porque o Vastagama tem que espremer também aqui na frente. Porque está voltando demais com o Bismarck. Está voltando demais com o Giovani. Está certo? O Dias. E aí o Valdir está louco lá na frente. O Vasco perde o contra-ataque. O Vasco não tem contra-ataque. Não tem rapidez no contra-ataque. Tem que ver isso porque o Flamengo foi todo. É claro que tem que ir. Todo que está perdendo. E tanto é que vai todo. Foi todo e vai mexer para continuar na frente. Vai. Vai sair o Gaúcho. Entra o Renato. Vai sair o Gaúcho. Onde que é você, o Jair, Renato? Vai ser a centroavante? O Renato Gaúcho já está no campo com a camisa 16 no lugar de Gaúcho que não quis conversa. Desceu direto. Não gostou. E o Renato é lá na frente. Ele vai jogar praticamente com os dois na frente. Acerta o Nélio e o Renato. Agora, é importantíssima a presença do Marquinho que vem de trás. planta um pouco mais o Júnior, planta um pouco mais o Idemar, libera o Marquinho junto com o Djalminha para encontrar os dois lá na frente. O certo é esse. Ah, é a bola. Chegou ali. Cadê que volta? É a bola. A regra 3 já está rolando no gramado. Olha a chegada do Marquinhos. Tentou passar para o desarmado. Voltou o Idemar. Júnior. Abre na ponta direita. Fabinho vai no apoio. Fabinho, Fabinho. Primeira bola do Renato. Fabinho vai no fundo. Cruzou no meio. A cabeçada atirando do zagueiro. Voltou piar. Tentou passar para o desarmado. Insiste Fabinho. Tira de qualquer maneira, Luizinho. Bota o Júnior Baiano para correr. Chegou na frente do Valdir. Valdir insistiu. Júnior Baiano insiste. Fica com ela. Aí Júnior Baiano. O Cine gostou. Ele voltou para o Juar. Gilete Sensor. A revolução do seu barbear. Agora é do Valdir. Abre na ponta esquerda. Bismarck, capitão do Vasco, chegou. Enfrentou Júnior Baiano. Derrubado. Está lá um corpo estendido no chão. É Bismarck, camisa 10, atingido por Júnior Baiano, que leva cartão amarelo. É o terceiro cartão para o Flamengo nesse jogo. E o Flamengo tem dois jogadores pendurados com dois cartões. Um, apenas um está em campo, que é o Fabinho, e o outro no banco de reserva, o zagueiro Rogério. O Vasco não tem nenhum jogador pendurado com dois cartões. E aqui também na defesa do Vasco, eu não estou entendendo isso. Por que que vai o Leandro, que é mais marcador, e fica o Luizinho aqui dando cobertura à zaga, que é menos marcador? É um bom marcador, mas ele tem muito mais habilidade lá na frente. Por que não essa troca? Puxa o Leandro para aqui, está certo? Para ajudar a defesa, nesse caso que está aí na cobrança dessa falta, já que o time foi todo, está certo? E libera o Luizinho, que o Luizinho sabe mais do que o Leandro, está certo? Embora, repito, o Leandro saiba também, mas da intermediária para frente. Meu Deus do céu, não estou entendendo. Para a cobrança da falta na esquerda, Cássio tomando posição, Jorge Luiz bateu direto, Gilmar! Gilmar, respalma e bota na linha de fundo, o quarto escanteio do segundo tempo para o Vasco da Gama. É, o Gilmar tentou segurar a bola, veio muito quente, ele acabou soltando para o escanteio. E quem bate outra vez é o Dias. Quando vai chegando na área do Flamengo, o jogador Alexandre Torres vai colocar-se na marca penal, está aí ele. Camisa 3, lentamente chegando, o Intermar ficou em cima dele. Carlos Alberto Dias para a cobrança do escanteio. Levantou fechado, virou Marquinhos, vai apanhar o rebote Cássio pelo Vasco da Gama, lá na esquerda. Volta no meio, Bismarck. Leandro, rasga no meio, vai bater de longe, tocou na zaga. Giovani envolvido. É do Marquinhos, veio contra-ataque do Flamengo. Lançamento para o Nélio. Quem chega na frente é Jorge Luiz. O Piá perdeu para o Renato, abriu na direita para o Nélio, recebeu, laveu em cruzamento, o Renato pediu. Na marca penal, Jorge Luiz tirou, voltou para o Piá, bateu, tocou no zagueiro e saiu. Será que essa defesa do Vasco da Gama é composta de jogadores mudos? Ninguém para dizer nada para o Jorge Luiz. O Piá podia ter batido de primeira na bola, ele quis dominar a bola, isso que deu tempo para que a zaga do Vasco encostasse e confiasse o chute. É o terceiro escanteio para a Júnior, cobrar, levantou fechado, pegou, largou, tornou a segurar o goleiro. Carlos Germano na pequena área, quando o Renato estava em cima dele. É só confirmando para o Gerson, o Joel Santana tem no banco Sidney para a zaga e meio campo, França para o meio campo, para o ataque, o Hernande e o Jardel. Tem dois no aquecimento ali. O Jardel é um atacante também e tal, mas não é tão maleável, vamos colocar assim, tá certo, quanto o Hernande. O Hernande é mais versátil, o Hernande abre aqui na extrema, o Hernande tem velocidade lá na frente. O Jardel, embora excelente jogador, mas é mais plantado. Olha, o Vasco chegou, o Valdir está na área, foi no fundo, bateu e botou para fora. Ah, depois que o Júnior deu um presente para o Pimentel. Não tem nem o Júnior não, né? É, e quem não gostou foi o Dias, ele ia fechando ali pelo meio da área, pediu a bola, o Valdir tentou bater em gol. Bateu mal. Você acompanha pela Bandeirantes, Vasco da Gama, um gol marcado por Pimentel a três minutos desse segundo tempo. Flamengo zero, Jumar devolve no tiro de meta, vai subir o Renato Gaúcho, mais alto Torres para devolver de cabeça. Chega de Jalminha, tranquilizando. Fabinho. Este é Júnior Baiano. Encontra livre pela esquerda o Pia. Recebeu, ficou no detalhe. Júnior, enfia para o Pia, vai na velocidade, chega na linha de fundo. Lá vem cruzamento de Jalminha no segundo pau, recebeu. Pode rolar para o Marquinhos, bateu pela linha de fundo, espalma o goleiro Carlos Germano. É um tirambasso, um tirambasso, Flamengo apertando cada vez mais. Lá vai o Júnior, bateu o escanteio, outra vez na área, Júnior Baiano. É o quarto escanteio na ponta esquerda favorecendo o ataque do Flamengo. Júnior cobrando, levantou, fechado, subiu o goleiro, pegou, largou. Falta, já tem falta do Renato em cima do Carlos Germano. Está lá um corpo estendido no chão. É o goleiro do Vasco da Gama, Carlos Germano, o arco manda que ele se põe de pé. Ele continua caído, depois que Gotardo colocou a bola na linha de fundo. Nesta quarta-feira, decisão da Libertadores da América. O São Paulo é o Brasil da Libertadores. São Paulo e Universidade Católica, direto de Santiago. Luciano Duvales, Joarim Soares, Eli Coimbra, ao vivo na Bandeirantes para todo o Brasil. Eu acho que o goleiro do Vasco está querendo, né, Gerson? Segurar um pouquinho a pressão do Flamengo. É, dá uma esfriada, né? Porque o Flamengo foi todo. O Flamengo está errado. Porque quem está vindo na chegada, na presença, na passagem do Piar, é o Giovani. E o Piar vai de passagem, passa de passagem e vai embora como tem feito até agora. 20 minutos mais 30 segundos no segundo tempo. Vasco da Gama vencendo por 1 a 0. Com o marcado por Pimentel, camisa 2. Flamengo se manda para o campo de ataque. Fabinho. Fabinho, Fabinho, chegou, rolou. Djalminha, rolou na frente, forte demais. Só tiro de meta para Carlos Germano, goleiro do Vasco da Gama. Nesta segunda-feira, tem Campeonato Carioca para você, ao vivo. A partir de 8h30 da noite, direto de Volta Redonda, Volta Redonda e Fluminense. Estaremos lá, ao lado de Gerson, Liadson Godinho, toda a equipe da Bandeirantes acompanhando o campeão da Taça Guanabara, o Fluminense, contra o Volta Redonda. Carlos Alberto Dias trabalha e perde. Pneus 3310761. É só ligar. Rede Manaus. Rolou para o Renato, bateu no corpo de Alexandre Torres. Ainda cabe, bateu cruzado, tocou no zagueiro, saiu esse roteio. Aqui, bobeada do Pimentel, deu um presente para o Piar. Tem que começar a prestar atenção o treinador do Vasco, Joel Santana, porque pelo lado de cá a coisa começa a complicar. E o Dias não está chegando muito, perfeito? Olha o córner cobrado, fechado, subiu o Jorge Luiz tirando. Voltou o Itamar para o apoio pelo Flamengo. Júnior na ponta esquerda. Levantou na marca penal, a cabeçada para trás do Júnior Baiano, bota na linha de fundo, Gerson. E cabe também o seguinte, vamos dar uma pensada, vamos dar uma esperada. Cabe também o França, perfeito? O França para mais essa marcação de meio, podendo o França chegar para o lado de cá também, quer dizer, para o lado direito. Exatamente, não só pensando no ataque ou no contra-ataque, perfeito? Mas ele tem que pensar também que o Flamengo foi todo e que o Flamengo explora bem aqui o setor esquerdo com dois jogadores e tem mais o Renato. Quer dizer, tranquilo lá na frente que pode puxar o contra-ataque do Flamengo aqui pelo lado esquerdo também. Porque está sempre por aqui. Então é preciso o cuidado se for mexer nessa mexida, está certo? Porque às vezes você ganha um homem de frente, mas perde um defensor. E nessa altura do campeonato, está certo? Ele está com 1 a 0, ele tem mais é que pensar e se segurar um pouco. Hoje à tarde, quando transmitia o jogo pela NBA, New York Knicks e Bulls, Chicago Bulls, Luciano Duvall falava sobre o problema de ingressos falsos no Moruvir, que não tem nada a ver com a direção do São Paulo, obviamente. É alguém que está fazendo isso lá. Mas aqui também eu não tenho dúvidas que aconteceu a mesma coisa no jogo de hoje. Tem muito mais de 50 mil pessoas aqui no Maracanã, eu não tenho dúvidas. E acaba o placar eletrônico de anunciar pouco mais de 50 mil pagantes para Vasco, da Gama e Flamengo. É a renda 4 bilhões, 856 milhões, 450 mil cruzeiros e um público pagante de 50 mil, 502 espectadores. É muito pouco para o que temos aqui hoje. Renato Gaúcho chega pela direita, levanta na grande área, responde Torres. Volta o Itemar, levanta de perna direita, olha a chance, bate na bola, opa! Carlos Germano engrossou! A bola atrasada pelo jogador do Vasco foi defendida por Carlos Germano para evitar um escantoio. Ô Gerson, isso é total desconhecimento da regra. Ou não prestou atenção no lance das duas, uma. Preferiu uma pauta ali, tá certo? De um sufoco danado a um córnea que você pode até livrar, não. Os jogadores do Vasco reclamam alegando que o Beck não teve a intenção de atrasar a bola. Ele tentou isolar a bola, pegou no biquinho da chuteira e acabou indo devagar. O Germano foi e agarrou a bola que ia saindo, né? Seria escanteio e tão somente isso. O Flamengo já cobrou cinco, cobraria o sexto e acabou. Agora tá ali, é aquele negócio, é fuzilamento. É todo mundo embaixo da baliza. Sai cartão amarelo no bolo pra Carlos Germano. Ou pro capitão Bismarck. É pro Bismarck. Vai lá o Germano e tira o Bismarck do bolo. Agora tá ali, não tem jeito. Olha o Eurico Miranda aí. É outra coisa que a arbitragem tem que prestar atenção. Ele deu o cartão ali no... Dificuldade pra bater essa falta. Um minuto e meio de jogo paralisado. 26 e meio no segundo tempo. O Vasco ganha por 1 a 0. O Flamengo tem o gol nos pés de Renato. Nos pés do Djalminha. É só ajeitar e bater. Agora o Nélio tá dentro do gol. Tá difícil de autorizar o árbitro. Tem que dizer que é no risco. É em cima, no risco e acabou. Não pode, não tem outro lugar pra ficar. Não tem outro lugar pra ficar. Djalminha se estranhando com o Bismarck. Agora vai lá o Fabinho. É empurrado pelo Giovani. Gol Gotardo. O Giovani foi lá e... As duas mãos no peito do Gotardo. Tá aí o gol de empate. Júnior. Vai rolar pro Renato. Pode até bater direto. Toca em alguém. Entra e vale. É agora, hein, Nélio. Sai daí, né? Você tá atrapalhando. Que vergonha. Três dias pra bater uma volta. É brincadeira, mano. Nesse da Europa o árbitro faz isso, ó. É brincadeira. Olha aí, o Júnior vai autorizar o árbitro. O Júnior... 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 Autorizado, não bateu. Bateu o Renato. Pra fora! Botou pra fora. Fez o mais difícil o jogador Renato. É a melhor chance do jogo até agora para o Flamengo, nesse segundo tempo. Bola rolada, ele bateu muito embaixo da bola, ele bateu torto, ela fez uma curva. E todo mundo no Vasco vibrando ali, como se fosse um gol vascaíno. E o Gerson tá rindo. Tá rindo de quê? Eu tô rindo do seguinte, que vocês acharam uma barbaridade. Eu não achei. Ele bateu na bola mal. Agora, se ele bate reto, ia bater em 450 jogadores que estavam ali, tanto do Flamengo quanto do Vasco. Ele arrumou, bateu, a barreira saiu, os jogadores estavam dentro do gol, vieram. Olha o Bismarck chegou, pode rolar na esquerda para o Dias, é agora, levantou na direita, não chegou o Valdir. Dominou agora com dificuldade, vai derchear para o Bismarck. Caiu na área, Jefferson. É, caiu na área, eu achei também. Você achou que foi pênalti, não? Não, não achei, não achei. Júnior se manda para o campo de ataque, o Vasco da Cama ganha por 1 a 0, o Flamengo correndo atrás do prejuízo. Marquinhos. Dijolminha. Olha o Pimentel chegou. Enfiou na direita para o Bismarck, começa a caminhada para o campo aniversário. Se mandou o Pimentel pedindo, já foi lançado, chega contra ele Gotardo. Pimentel, autor do gol, levantou. Júnior Baiano com o peito, retardou para o goleiro e aí pode. Sai jogando rápido com o Júnior. 29 minutos e meio. Segundo tempo no Maracanã, Vasco da Cama 1 a 0, gol marcado por Pimentel, camisa 2. Tentativa de chegar do Flamengo, já foi desarmado. Leandro, está impedido o Valdir. Está impedido o Valdir. Marcado o impedimento pelo auxiliar Teodoro Castrolino. Aliás, o Teodoro Castrolino mutabilizou-se como excelente auxiliar. E não tem apitado mais, só está trabalhando como auxiliar. Dijalminha, levanta na ponta esquerda. Pia sempre livre. Recebeu, levantou. Renato jogou de zagueiro. Tirou com o peito. Volta Júnior para dominar pelo Flamengo. Enfia para o Renato Gaúcho, domina pela meia. Pode até bater dali. Rolou na grande área. Dijalminha não dominou. Chegou Torres, sai com ela pela esquerda. Entrega mal. Recuperando o Fabinho. Lá vem cruzamento na grande área. Jorge Luiz, um gigante Jorge Luiz. Tira com o Giovani. Vem a resposta do Vasco da Gama. Giovani, de frente para o crime. Pode rolar. Bateu de longe mal. Que isso? Quatro contra três. E ele faz um negócio, uma besteira dessa. É porque ele viu o Gilmar um pouquinho adiantado. Mas o Gilmar tem que ficar adiantado para atrair a atenção dele. Para ele fazer exatamente isso. Ele tinha que meter aqui do lado direito. Tinha o Dias e o Bismarck. Para com isso. Sano. Mais qualidade em telhas e caixas d'água em fibrocimento. Caminho de uma falta do Nélio. Para você não ouve nada. Não ouve, Gerson. Olha aqui. Tropeçou o... Olha aí. Renato Gaúcho. Renato. Para o Nélio. Desarmado. Agora não ouve, né? Ouve no lance anterior. Tropeçou o zagueiro e tropeçou o Nélio. Nas duas jogadas. Naquela jogada. Na primeira jogada. Os dois tropeçaram. A torcida do Flamengo fica uma arara. Olha o Carlos Alberto Dias fez graça. Cobrou de presente para o adversário. Fabinho sai com ela. E o Jalma Dias. Pia. Chega Giovani. Sobra do Pia. Giovani insiste. Pimentel tomou com falta. Na esquerda do ataque do Flamengo. O Idemar cobrando rápido para o Marquinhos. Recebeu no pico da área. Vai para a zona perigosa. Coisa pinta. É agora. Bateu na Rábio. Sensacional Marquinhos. A galera ficou boa. Um colírio. Para o torcedor do Flamengo. Só faltou o grito de gol. Não é o Adson? O Marquinhos entortou duas vezes os zagueiros do Vasco. Para lá, para cá, para lá e para cá. Bateu forte de canhota. Mas levou azar. Bateu uma trave ali por fora. Assustando o goleiro Carlos Germano. Olha a reclamação aí. Olha. Olha. Alguma coisa com o Giovani. Está chamando a atenção para a marcação. Está certo? Para botar alguém para ajudar aqui. Porque o Vasco se encolheu. Ficou sem ataque. Ficou sem contra-ataque. Está sem a marcação. Tanto no meio de campo, quanto aqui pelo lado esquerdo. Vem França para o meio de campo. Exatamente. Vem França que vai entrar aí. Tenta o Flamengo lá pela ponta. Bola levantada. Cortou Torres. O Tonélio bate no Torres outra vez. E Jalminha levanta na área. A batida. Marquinhos. Que jogada bonita. Só faltou o gol, Alisson. E se vai no gol, é gol. Ficou sem ação o Carlos Germano. Só olhando. Estático. Não teria o que fazer. E vai entrar o França. No meio do campo do Vasco. França 14. Saindo o Carlos Alberto Dias. Camisa número 11. Só eu estou gritando isso aqui há três dias. Está bem? Não está doendo na pele. Eu estou dentro do campo. Eu estou dando pico. E tudo quanto é no lugar. E furando a bola. Está vendo aí? A coisa está preta lá. O Flamengo foi. O Flamengo depois que tomou o primeiro gol aos três minutos. Ele foi. E foi. E foi bem. Modificou. Botou o Renato. Está certo? Aos 12 do segundo tempo. E veio para cima. E veio aqui pelo lado esquerdo. Não está indo pelo lado direito. Deveria também ir pelo lado direito. E o Vasco está. Eu estou dizendo. Está sem marcação de meio do campo. Está sem marcação na lateral. Na lateral direita. E está sem marcação lá do outro lado. Até que fique e trocou. Em campos o bom sucesso vai fazendo uma áfrica. Um a um com o americano. Que jogada linda do Giovanni. Acabou voltando para o França que já entra em campo. Luizinho. Luizinho pela meia. Acabou perdendo. A volta do Luizinho de Jalminha. O Júnior. Chega Leandro no combate. Tomando a recuperação. É do Idemar. Aí, Ilho. Marquinhos. Que entrega mal. De presente para o Leandro. Rápido para o França. Pela meia esquerda. Partiu o Valdir pedindo. Lançamento feito. Vai dividir. Chegou na frente Júnior Baiano. Valdir aperta. Júnior Baiano. Acabou o campo. Acabou saindo com a bola pela linha de lado. Mas a arbitragem está marcando em favor da equipe do Flamengo. Uma falta. Esse P.A. 35 minutos e meio. Segundo tempo no Maracanã. Vasco da Gama. Um. Gol de Pimentel. Camisa dois. Flamengo zero. Tem a bola na área. Renato recebeu. Girou. Bota a bola para o Júnior. Fez a finta. Bateu e botou para fora. Só tiro de meta para o goleiro Carlos Germano. Do Vasco da Gama. Uma outra chegada perigosa no time do Flamengo. Agora o Santana está aí. Gritando instruções. Está ao lado do campo. O médico também. Querem saber do Giovani. Se ainda dá. Giovani pede calma para o médico. Para o massagista. Muito trabalho por regra três Luiz Augusto Pinto. Aí o Bismarck. Voltando com o Giovani. O Flamengo vai entrar Luiz Antônio. Que lançamento do Giovani. No Valdir. Passou pelo Juno Baiano. Deixou de calcanhar. Cássio. Levantando o meio. Vira a zaga. Luiz Antônio a próxima atração do técnico Jair Pereira. Três contra três. Vem o Flamengo pela direita. Olha o Nélio na velocidade. Contra Torres. Foi na linha de fundo. Armou o cruzamento. Bateu no Torres. E saiu. É escanteio. Quem sai? Sai o Idemar. Camisa sete. Entrando. Camisa quatorze. Luiz Antônio. Agora o detalhe. No Vasco. Giovani pediu para que fosse observado Cássio. Que está sentindo. Então Cássio. E observação no Vasco. Pelo médico do Vasco. Luiz Antônio sempre que entra. Tem boas participações no time do Flamengo. Aí o córner cobrado para o Djalminha. Leandro sobe e devolve. A bola sai na linha de lado. Mas o Cássio é desde o início. Desde aquela trombada que ele levou aqui no primeiro tempo. Que nós estamos falando. Ele está mancando. Ele está mancando. Agora deve ter voltado a sentir. Porque até então ele vinha bem na partida. O Idemar deixa o campo. É. O Cássio fica em observação. E no banco do Vasco volta a tecer. Com precaução. Sidney. Já está no gramado. Camisa quatorze. Luiz Antônio. Olha a bola pingando na grande área do Vasco. Sobe Jorge Luiz. Grande figura do jogo. Volta Júnior Baiano. Todo o Flamengo no campo de ataque. Olha o Júnior recebendo. Abre pela ponta direita. Recebe Fabinho. Arma o cruzamento. Vai na linha de fundo. Bota no meio. Leandro tira. A do Giovani. Tentou passar sobre o Djalminha. Djalma tirou. Primeira participação do Luiz Antônio. Djalma passa pedindo. Ele prende. Bateu a bola no árbitro. Não é culpa dele. Erro no Djalma. Não é culpa dele. Ele está no meio do bolo. Ele tem que vir a diagonal. Ali não é diagonal. Olha o Valdir tenta chegar a gostar do tira. O Júnior. O Júnior. Dentro da... O Fabinho. Alta pelas costas do Leandro. Leva cardão amarelo. Gilete censor. A revolução do seu barbear. O jogador Leandro Aí Júnior levanta, põe a bola na ponta esquerda O Djalma Dias já chegou por baixo Tocou na linha de lado o Giovani Como tá lutando e brigando o Giovani, é uma brincadeira Mas líder é pra isso Daí a bola na grande área Bateu no corpo do Bismarck e ficou com o capitão do Vasco Trouxe a bola pra intermediária Marcado por três, passou bonito Curto com o Luizinho, vira o jogo, tenta colocar na ponta esquerda Interceptação feita pelo Flamengo, Fabinho Esse é Gotardo Júnior Fabinho pela ponta direita Júnior pede bola, ele prefere com o Marquinhos Recebe na ponta, quase no bico da grande área É desarmado, não ouve nada Em Campos, o americano passa a vencer o bom sucesso 2x1 Acabou agora em Resende, São Cristóvão 1, Olaria 2 Aqui, 39 minutos e meio Segundo tempo, Luiz Antônio E a falta cometida pelo jogador Pimentel Vai sair cartão pro Giovani Vai sair cartão pro Giovani Só se colocar de pé pra receber o cartão Cartão amarelo pro Giovani Lançado o Wilson Gotardo Todo o Flamengo no campo de ataque Atenas e o Mar no campo defensivo Olha o Nélio Nélio recebeu, tentou o giro Abriu na direita Levantamento feito O Djalminha Na frente dele o Luizinho Força na ponta esquerda Sobe Pimentel tirando Em dois tempos Completa a torre, expõe na intermediária Julio Baiano Pressão total do Flamengo Fabinho levanta na pequena área Sobe, pega, larga Torna a recolher o goleiro Carlos Germano Quarenta minutos e meio Vasco da Gama 1 a 0 Gol de Pimentel Camisa 2 Goleiro Carlos Germano devolvendo Procurando Valdir no comando Ira Júnior Baiano Houve a falta Pelo Valdir Explode uma bomba Mas, e vou te contar Que bomba No meio da torcida do Vasco Que bomba, hein Olha o Renato Gaúcho Acabou retardando Para as mãos do goleiro Carlos Germano Ele tentou o passe ali Para o Zantoni Mas, muito forte a cabeçada A bola foi facilmente Para as mãos do Carlos Germano Agora, essa bomba foi bem ali Na Força Jovem Ali perto, atrás do placar eletrônico E agora começa uma correria Na arquibancada Realmente lamentável Por isso é que os torcedores A polícia devia revistar Todo mundo Na porta do estádio Todo mundo Torcedor preso Com uma bomba dessa Tá certo Ele tem que ser condenado Mete ele direto Na penitenciária Isso é um crime O que fazem esses torcedores São torcedores, não São torcedores São baderneiros Eu tô cansado de dizer São baderneiros Que vêm aqui Atrapalhar quem quer Assistir espetáculo Ou um bom espetáculo E se a polícia Quer saber Como é que eles entram Com isso aí Não é na hora do jogo Nem quando chegam aqui Eles vêm da madrugada anterior Vieram hoje de madrugada E trouxeram isso aí Colocaram aqui Nas salas que eles têm Aqui no Maracanã É, quem vinha sentindo Era o Cássio Mas quem pede pra sair agora É Luizinho Portanto Luizinho 5 Sai do Vasco Entra Sidney Camisa 13 E Cássio leva Cartão amarelo Luizinho vai sair Para entrar Sidney E agora É ficar em campo Até o final Não pode Ninguém mais Pode ser Substituído Já usaram a regra 3 Por completo Os dois treinadores Júnior Baiano Tinta salvar Não consegue O Pimentel Vai sair Luizinho O número 5 Do Vasco da Gama E ele sai andando Com muita dificuldade Para entrar Esse que está aí De costas pra você No detalhe O Cisquindola Mostrando O número 13 Sidney Para entrar Em seu lugar Ou em lugar De Luizinho Que aí está Sano Mais qualidade Em telhas e caixas d'água Em fibro cimento Marquinhos recebendo Abrindo na ponta direita Fabinho arma o cruzamento Vai botar pelo meio Na marca penal Renato Gaúcho Sobe Joga de zagueiro Tira pro Bismarck Bola aberta na direita Pro Giovani É só meter na esquerda Giovani Levantou errado Pro Gilmar Quando entrava sozinho Valdir na ponta esquerda É com um pouquinho Mais de capricho Giovani poderia Dar um passo perfeito Para o Valdir Quem entraria livre Olha o Bismarck Bismarck recebeu Enfiou Pra quem Ele sofreu uma falta Uma falta cometida Pelo Piá É uma destrução É Agora o Vasco Vencendo hoje Ficaria líder isolado Com 14 pontos ganhos Em 8 jogos O Bambu Viria logo atrás Com 13 pontos ganhos Mais 9 jogos Um a mais E o Flamengo Ficaria em terceiro lugar Com 12 pontos ganhos Que já tem Em 8 jogos também E o Flamengo Logo atrás Com 9 pontos ganhos E o Luizinho Tá ao lado do campo Gritando instruções Não pode Ele tem que proverciar Ele não pode ficar Nem no banco de reservas Exatamente Olha o Vasco Tentando chegar Lá na ponta esquerda Valdir Tá na área Valdir 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 Bateu Pra fora Que grande oportunidade Perde o Vasco A 44 minutos 45 segundos Aí também Pede o Valdir A chance De aí superar O Ezio Que divide com ele A artilharia do campeonato Os dois tem 13 gols Marcados Cada um Djalma Dias Vem na intermediária Marcada a distância Pelo Giovani Rolou na frente Pro Marquinhos Todo mundo No banco de reservas Do Vasco da Gama Sai do banco de reservas Os reservas Quem pode Quem não pode Todo mundo Ali Olha o Renato Gaúcho Tá na área Levantou Pro Nélio Tirou Jorge Luiz França Descarrega Valdir Bota pra correr Tira Outra vez o Flamengo Júnior Baiano Abre na ponta Júnior recebe 45 e meio Lá vem Júnior Rolou macio Pro Fabinho Cruzou no meio Tira pro alto Sidney Voltou Bismarck Para lutar Ganhar do Renato Gaúcho Renato insiste Recupera Botou na frente Vem pela ponta esquerda Tenta passar Bismarck Dá o carrinho Bota para escanteio 1 a 0 Para o Vasco Gol marcado Por Pimentel Camisa 2 Corner cobrado Curto pro Júnior Olha lá Bola na área Melho Bateu no zagueiro Do Vasco E saiu Serveu o Flamengo Gol de empate A defesa do Vasco Tava olhando Olha o corner Cobrado curto Renato Gaúcho Recebe Levanta no segundo pau Luiz Antônio Tenta A bola vai sair É novo escanteio É o terceiro Conceptivo E blitz Gerson Olha o corner Cobrado curto Não dá nem tempo Ele de Jalminha Levantou Pate de cabeça Na bola Leandro Põe na intermediária Volta Fabinho O Flamengo Vai continuar atacando Quarenta e seis e meio Um minuto e meio Além da hora Sobe Júnior Não alcança Agora sim Gerson 1 a 0 O Vasco O jogo ainda não acabou Mas o jogo foi bom O jogo foi muito bom Era isso que nós estávamos pedindo No segundo tempo Com aqueles acertos Das duas equipes O jogo foi sensacional Nesse segundo tempo Acerta agora A reclamação da defesa Do Vasco Procede Porque eles estavam assistindo O Júnior O Júnior e o Renato Tocando aqui A bola no corner Cartão amarelo Para o Gortardo Wilson Gortardo Recebeu o cartão amarelo Por reclamação Olha o banco de reservas Do Vasco aí Só tem lá Eurico Miranda E o Joel O resto está na frente ali Inclusive atrapalhando A visão do treinador França Para cobrança De uma falta direta Põe na linha de fundo Quarenta e sete e meio Dois e meio Além do tempo regulamentar Vasco 1 a 0 Gol marcado por Pimentel Camisa Número 2 O Pimentel Na rede dos outros É festa Viu Fez uma questão danada O Raid Antes do jogo De botar os profissionais Do Vasco Todo mundo lá Para dentro do túnel Olha O banco do Vasco Está há três dias aí Ele nem tomou conhecimento E o Regra 3 Está desesperado ali Ele toma conhecimento Dois pesos Dois medidas Por que os profissionais Não podiam ficar ali atrás Os profissionais Trabalham nas categorias De base E tudo mais Por que não Tem nada a ver com o jogo Aqui no foço Olha o Nélio lançado Era o gol marcado por Pimentel Olha o Dias aí Luizinho Esses dois não podem estar aí não Aliás ali onde está aquele grupo Ninguém pode estar Vai acabar o jogo Chega Júnior Baiano domina pelo Flamengo Quem sabe a última chance Quem sabe agora vai Na direita Luiz Antônio domina Vira no meio Júnior tenta chegar Sidney tira Vem a resposta do Vasco Pode pintar o segundo E liquida a fatura Bismarck Ele prende bola Tocou Na direita Opa Marcado o impedimento Do Giovanni Gerson Mas estava Estava impedido Estava impedido Agora demorou Bismarck A meter a bola Ou para o lado direito Ou para o lado esquerdo Vai acabar 49 e meio Termina no Maracanã O Vasco é líder absoluto Do campeonato 1 a 0 no Flamengo Gol marcado A 3 minutos Do segundo tempo Por Pimentel Camisa 2 Bandeirante